O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a decisão que proíbe o município de Coronel Fabriciano de realizar contratações temporárias e irregulares. A decisão determina que o município cesse o preenchimento de cargos e funções sem a devida aprovação em concurso público. Pra falar mais sobre esse assunto, agora sim, é a Gisele de fato. Ô Gisele, você vai repercutir isso aí? Isso é polêmico. É o TJ decidindo aí? Aí é aquela história do cumpra-se. E você vai me dizer se cabe recurso ou não, se é a decisão final, por favor. Ô Nico, na verdade é uma recomendação do Ministério Público de Justiça de Minas Gerais. Inclusive é a segunda recomendação feita à Prefeitura de Coronel Fabriciano somente esta semana. No início da semana a gente falou aqui que o MP recomendou que o município estabeleça de forma unânime ali para todos os servidores a jornada que eles calculam a jornada de trabalho por meio de biometria. Desta vez agora o Ministério Público está recomendando que o município não pratique contratações irregulares, ou seja, sem concurso público. Ele pede também que as futuras contratações sejam por meio de concurso público e que inclusive dispense aqueles que estão sendo contratados, que estão contratados sem necessidade. Inclusive pede que as novas contratações, caso haja contratações, seja repassado o motivo de forma clara para o Ministério Público, para que o Ministério Público entenda por qual situação, para onde que esse servidor está sendo designado, se existe mesmo a necessidade dessa contratação sem um processo de concurso público. Então o Ministério Público está pedindo exatamente isso do Poder Público de Coronel Fabriciano, que cesse essas contratações sem o concurso, que caso haja essa contratação, a necessidade que seja devidamente explicado. Agora, em nota, a Prefeitura de Coronel Fabriciano informou que o município não pratica contratações irregulares e obedece estritamente aos mandamentos legais e constitucionais. A nota diz ainda que as contratações realizadas são dentro do necessário para a continuidade de serviços essenciais que são prestados aos cidadãos. E mais ainda, a nota informou também que o município já trabalha com a preparação de um novo concurso público e que em breve deverá ser realizado, carecendo tão somente a conclusão da reforma administrativa pela qual o município passa. Eu volto com você, Nico. E você deu aí a versão, a fala do município sobre o assunto, enquanto recomendação do Ministério Público, Gisele, é uma recomendação. Se é uma recomendação, ela é discutida de uma forma, mas na medida que o Ministério Público ingressa na Justiça e aí uma decisão do Tribunal de Justiça vem no sentido de obrigar, aí já é um assunto jurídico por excelência. Aí certamente o município, o Coronel Fabriciano, vai recorrer através do seu setor jurídico, chegando na decisão final, tem que cumprir. Agora, a questão é, até que desembole a questão de licitação a respeito de quem é que vai fazer o concurso, tem que ter o edital, até que isso tudo tenha sido feito, quem é que vai trabalhar, quem é que vai prestar o serviço? Eu acho que é isso que a Prefeitura de Coronel Fabriciano está repercutindo aí na nota. Qualquer novidade, você conversa sobre isso lá com a turma, Gisele, quando você voltar para o Vale do Aço. Obrigado por estar aqui com a gente. Gisele Ferreira.